Tudo bem, é necessário essas ligas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct de cheio também Mas vem falar o nome de alguém, que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar, yeah Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faz a espera Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faz a espera Tudo bem, é necessário essas ligas pra ficamos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Se eu diria que te cheio também Mas vem falar o nome de alguém Te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faz a espera Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faz a espera Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser Eu gostei Eu gostei Eu gostei Ei Ei